Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais alguns novos itens aqui que, na minha opinião, cara, são assim, sem sombra de dúvidas, os itens mais legais dessa atualização que a gente teve aí nos últimos dias, né? Foi terça-feira aí, dois dias atrás. Enfim, os itens são muito, muito legais, que é a nova colaboração aí do Coachella, cara. A gente já tem aí, acho que umas quatro colaborações deles aí. Todas as skins são muito legais, tá? Acho as skins realmente muito legais. Mas, na minha opinião, nenhuma é tão legal quanto essas daqui, porque eu achei lindo demais. Bom, todos os itens já estão aqui na tela, né? Eles estão bem no topo da loja. E, cara, eu gostei muito porque são astronautas. Eu gosto muito de skin de astronauta, cara. Acho que elas são muito bonitas. E essas aqui, em específico, na minha opinião, ficaram legais demais. Bom, a gente tem duas skins, né? As duas já estão aqui logo no começo. E aqui a gente já começa a ver a nova patifaria da Epic, né, cara? Eles tiraram a raridade dos itens. Não existe mais raridade, tá? Não tem mais skin épica, skin lendária. A gente tem apenas skins. Nenhum item aí mais tem raridade. E aí, nisso, eles aproveitam pra encarecer tudo, né, cara? Como vocês podem ver aqui, uma skin de 1.500 V-Bucks que não tem mochila. Não tem mochila. Eles estão vendendo a mochila, né, separadamente. Ok. Mas a skin tá custando 1.500 V-Bucks e não tem mochila. E isso tá acontecendo aí com vários itens, né, mano? Você pode pegar aqui os itens aí do Avatar, que tá custando 2.000 V-Bucks cada skin. A gente teve o Raí também, que eu falei pra vocês, que tava 1.200 V-Bucks e não tinha mochila. Então tá um pouco complicado, né? Tá tudo realmente muito caro. E esses itens eu também achei muito caros. Mas tá bom. A primeira das skins aqui é o nosso Horizonte, né, que é a versão masculina. Vale ressaltar que não é um recolor, tá, gente? Não tem nenhum astronauta no jogo igual. Esse aqui é uma roupa totalmente nova, com uma cor nova. Você pode olhar aí todos os astronautas que não tem igual. Então, eu já gostei bastante por aí. Tem aqui a versãozinha de Lego dele, bem bonitinha, inclusive. E tem a versão feminina, que eu não gostei, tá, cara? A versão feminina eu não achei legal. Ela é muito magra, tem uma cabeçona. Me lembra, sei lá, parece um sapo esse corpo dela. Não achei legal. Mas tá aí, tem aqui a versãozinha de Lego também, que na minha opinião tá mais bonitinha do que a masculina, né? Mas pro jogo normal mesmo, eu não curti a feminina. De resto, acessórios aqui que a gente tem. Tem a picareta pulso do Coachella aqui. Bem bonitinha, tá? Não sei muito bem o que seja isso aqui. Mas é uma picareta bonita demais e ela é reativa, né? Talvez ela seja reativa aí com música ou algo do tipo. Mas é uma picareta aí realmente muito bonitinha. 800 V-Bucks. A gente tem alguns outros itens, né? Tem a mochilinha, que é vendida separadamente. Mano, até aí eu acho legal demais eles venderem separado. Só é zoado eles venderem a mochila separado. E a skin ser muito cara. Porque se você quiser comprar ali o astronauta e a mochila, já são 2.000 V-Bucks, cara. Então é complicadíssimo. Eu acho muito, muito patifaria. Mas tá bom. Tá aqui a mochila, é uma borboletinha ali. Bem bonitinha. A gente tem também dois emotes. Ambos eles têm músicas aí. Não sei de quem seja, né? As músicas. Mas eles têm músicas. Eu desativei, por isso que vocês não estão ouvindo. Mas tá aí pra vocês verem. Mano, na minha opinião, os emotes são irrelevantes. De verdade, eu não quero emotes. Eu queria poder comprar o pacote sem os emotes. E por último, tem aí o envelopamento. Esse aqui sim eu achei muito bonito, tá? Olha isso aqui. É muito bonito, mano. De verdade. Ficou muito legal, cara. Muito da hora. E custa 500 V-Bucks. Esse aí tá no preço. Então, esses são todos os itens. E aí, caso você queira, tem o pacotão que vem tudo isso. Custando 3 mil V-Bucks. Como eu falei, eu não tenho interesse nos emotes, cara. Não gostei. Não conheço as músicas. Não uso. Então, eu queria poder comprar sem os emotes, né? Já iria abaixar aí o preço em mil V-Bucks. Mas tá bom. Eu gostei muito dos itens. Então, eu acho que tá bem interessante. E também, eu não vou gravar muitas coisas, né? Vocês sabem. Tá tudo muito caro. Muito complicado. Então, não vou gravar muitas coisas. Eu priorizei esse daqui porque eu realmente gostei muito desses itens. Então, eu queria trazer o vídeo pra vocês. Bom, antes de a gente comprar aqui o nosso pacotão, mano, vale lembrar, se você for comprar aí os novos itens do Coachella, através de qualquer outra coisa na loja de itens, Passe, Clube, Avatar, tem muita coisa que você pode comprar. E não apoia ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código. O código Marcones, como eu sempre digo, mano, é um apoio imenso que você me dá. Você realmente me ajuda muito a continuar gravando. Mesmo que sejam poucos vídeos, você me ajuda demais. Você me motiva muito e me deixa muito feliz sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias esse código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, vamos comprar aqui o nosso pacotão e vamos lá pro jogo dar uma olhada nos itens. Pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a primeira skin no modo Lego, cara. Não tem aí muita novidade, né? Muito o que falar. Mas tá aqui uma skinzinha de astronauta. Eu achei muito bonitinhos aí no modo Lego, né? Os dois. Eu gostei mais da feminina. Parece que ela é diferente, né? Eu vou olhar daqui a pouco. Essa daqui é a masculina. Mas eu achei ambas muito bonitinhas ali. Os adesivinhos na roupa e tudo mais. Todo o desenhinho que tem ali tá realmente bem legal. E eu gostei bastante. Nossa, tem um arco-íris ali, cara. Tem alguma coisa ali. Gostei muito do capacete também. Enfim, tá muito, muito bonitinho. Tá aqui com a tocha na mão. Aqui a faquinha. O machadinho. Aqui agachado. A esquiva. Bem de boa, cara. Skinzinha muito bonitinha aí. Vamos agora colocar a versão feminina. Prontinho. Tá aqui a versão feminina. E, cara, sinceramente eu não percebi diferença, tá? Eu até olhei as duas lado a lado no inventário. E parece que são exatamente iguais. Acho que se tem alguma diferença ali é mínima. Mas, de qualquer forma, tá aqui pra vocês verem em game. Nem tem por que mostrar as animações e tal. Porque é exatamente a mesma coisa. Então, essa é a feminina. Vamos lá agora pro modo criativo. Prontinho, mano. Cheguem aqui. Essa é a primeira skin em game, né? A masculina. Comecei pela masculina porque foi a que mais me agradou. Mas ambas são iguais, né? São muito parecidas. Então, tudo que eu falar ali pra uma vai servir muito bem pra outra. Bom, de qualquer forma, cara. São astronautas. Como eu falei, eu gosto muito, muito de skins de astronauta independente. Eu tenho todas as skins de astronauta. A que eu mais gosto é aquela que a gente teve lá no comecinho do jogo. Daquele astronauta de roupa laranja. O especialista em missão. Eu acho muito lindo. Mas essas daqui, mano. Na minha opinião, ficou legal demais. Bom, tá aqui a roupinha deles que, como eu falei, é uma skinzinha totalmente nova, né, cara? Roupinha nova e tudo mais. Não é um recolor de outros astronautas. Principalmente pelo capacete, tá? Se você olhar, o capacete deles é muito diferente. Ele tem esse negócio aqui dos lados, assim. Então, é um capacete bem diferente. Essas skins aqui me lembraram um joguinho, cara, de exploração de planeta. É muito parecido com um astronautinha que tem lá. Então, eu achei bem bonita. Gostei muito das cores, tá? É uma skin ali bem coloridona, né? Bem mescladona ali de cores. Então, acho que tá bem legal. Mostrar pra vocês no escuro, cara. Eles não têm brilho algum, né, cara? São ali roupas de astronauta que, apesar de coloridas, não têm brilho algum. A mochilinha até brilha um pouquinho, porque ela é meio ali holográfica, né? Então, ela brilha um pouquinho. A picareta também tem uma certa luz nela. E o envelopamento, esse aqui sim, brilha bastante até. Então, são os únicos itens aí que brilham. Sobre ser discreto ou não, cara. Vale pra skin feminina também, né? Eles são exatamente iguais. Não são skins discretas, mas, ao mesmo tempo, eles não são chamativos também. Porque, apesar deles serem bem coloridos, eles não brilham. Não são cores ali tão gritantes, tão fortes. Então, num todo, eu acho que tá tranquilo. Dá pra usar ali. Em alguns momentos, talvez, te vejam com uma certa facilidade. Mas, num geral, acho que não vai ser uma skin aí tão chamativa. Movimentações é zero. Ambos eles não têm nada de nada que se movimente. Afinal, é uma roupa de astronauta. Ela é toda certinha no corpo. Então, não tem movimentação. A mochilinha é uma borboleta. Eu achei muito bonita, tá? Uma mochilinha muito bonita. Ela fica ali mexendo a asa e tal. É uma borboletinha que parece ser um robozinho, tá? Não é uma borboleta de verdade. Mas é bonita, cara. Uma mochilinha pequenininha, compacta. Não vai atrapalhar o seu jogo. Eu, sinceramente, vou usar ele sem mochila. Mas, é uma mochilinha muito legal. Eu acho que o principal ponto é você poder comprar separadamente, né, cara? Você pode comprar só a mochila. Se você gostou, se você quer ela, então, bem legal. A picareta, cara, é um tipo de um bastão, né? Com várias pulseirinhas do evento penduradas ali nele. Inclusive, os astronautas usam essas pulseirinhas. Olha só, tá ali no braço dele. São aquelas pulseirinhas de entrada e tudo mais. E aí tem esse globo ali em cima que fica refletindo, né? O evento ali tem coqueiros, uma roda gigante. É o mesmo reflexo que tem no capacete deles. Então, eu achei uma picareta legal. Ela é realmente bem feita, bem bonita. Essa daqui, sim, tá no preço. Ah, ela funciona de duas mãos, né? A animação padrãozona de picareta. O rastro dela, ela deixa meio que um caminho desse globo, né, cara? Faz ali, tipo, um túnelzinho. Um efeito realmente bem legal, bem bonito. O impacto é um impacto coloridão e sai vários adesivinhos ali quando a picareta acerta o local. O som, cara, eu não entendi muito bem o que seja um som ali. Meio que de um efeito e tal. Não sei descrever muito o som. Vamos ali pra vocês verem com mais detalhes. Vamos lá. Cara, um som ali meio místico, tipo, um brilhinho. Não sei descrever muito bem como eu falei. É isso, cara. Uma picareta muito bonita, realmente. Muito bem feita, muito legal. Ela é reativa. Eu não sei dizer pra vocês a que ela seja reativa, né? Eu acho que seja músicas, mas eu não tô com a minha outra conta aqui agora pra colocar aqui alguém junto, né? Pra dançar do lado. Mas, provavelmente, aquela rodinha ali embaixo interaja, né? Que nem um equalizador quando alguém dance perto de você. Ah, envelopamentos. Em primeiro lugar aqui o envelopamento deles, que, cara, sinceramente eu achei bonito, mas eu esperava mais. Ele é um tipo de uma bobina de Tesla ali, aquelas bolinhas, né? Que você coloca o dedo ali e aquele rainho vai no seu dedo. É assim que funciona esse envelopamento e é justamente o reativo da picareta também, né? Funciona da mesma forma. Mas, cara, o envelopamento ele é praticamente inteiro branco. Ele tem ali as cores todas por baixo, mas não dá pra ver. Quando você atira sai o raio ali, justamente, né? Do que eu falei. Mas, na minha opinião, não é um envelopamento bonito, cara. Aqui em game você nem vê as cores que tem dentro da arma, que são as mesmas cores das skins, então não achei legal. Na escopeta coloquei esse aqui, que é de um outro Coachella, né, cara? Que tinha ali esse tema do tubarãozão ali, bem coloridão, bem da hora. Subzinha, coloquei aqui o espectral. Na minha opinião, é o melhor. Ele tem exatamente as mesmas cores da skin, tem a animação bonita. É um envelopamento muito legal. Pra mim, é o melhor. E na Sniper coloquei também o outro, né, de outro Coachella aí que a gente teve. Esse aqui, se eu não me engano, foi do passado. Mas também muito bonito. Bom, não vou dizer que o deles é o melhor, porque pra mim não é. O melhor, realmente, na minha opinião aqui, é o espectral. Ficou muito bonito. Bora agora pras visibilidades da skin, né, cara? E é praticamente a mesma pras duas, tá? Na parte de roupa aí, o corpo e tudo mais, é o padrão. De várias skins que a gente tem. A roupa não tem muitas poluições ali. É uma roupa normalzona, né? Bem certinha ao corpo. A única coisa aqui que tem, que vai atrapalhar um pouco aí, talvez incomode algumas pessoas, é justamente o capacete, né, cara? O capacete dele é grandão. Mas eu acho tranquilo. Como eu falei, eu gosto muito de skins de astronauta. Então, não vejo como um problema. Vou deixar a visibilidade como muito boa. Só não vou deixar como excelente por conta do capacete. Mas, no geral, acho que é uma skin muito tranquila de se usar. A mochilinha, sim, é excelente. Ela é bem fininha, bem certinha nas costas e não vai te atrapalhar em nada. Vamos agora tirar a mochilinha, pra gente dar uma olhadinha como ele fica sem a mochila. Aí a gente termina de ver as coisas ali e já, já passa pra feminina. E prontinho. Tá aqui o nosso astronauta agora sem a mochila. Aí, não tá bugado, cara. Tá aqui sem a mochila. Eu acho mais legal porque ele tem uns adesivinhos colados ali nas costas, né? Ele tem na frente também. É meio que o tema ali, né? Esses adesivinhos ali. Eu achei muito bonitinho, cara. Então, eu, como eu falei, vou usar sem a mochila. Porque, apesar de ser uma mochila bonita, simples, eu acho que fique mais legal sem. As movimentações, como eu falei, nada aqui se movimenta, tá? É tudo bem firme, bem colado na skin. Mas é legal mostrar, né? Só pra vocês terem uma noção aí de como eles funcionam na em-game. Fazendo as coisas ali pulando, correndo, construindo. Eu acho que acaba sendo bem legal pra dar uma noção a mais da skin. Vamos agora pra construção, pra quem joga aí com construção. Cara, a minha construção nesse jogo é sempre excelente, né? Construindo o controle é uma porcaria. Mas tá bom. Essa é a movimentação, né? Como eu falei, é zero, só pra vocês verem. Gliders pra eles, cara. Tem algumas boas opções aí. Mas eu coloquei esse aqui, cara, porque eu achei que fica muito legal, tá? Acho que combina bastante a cor do fogo ali e tudo mais, ele surfando. Mas, mano, tem alguns gliders aí coloridões, bem arco-íris, que vai ficar muito da hora. Antes de a gente passar pra segunda skin, mostrar pra vocês aqui os dois emotes, né? Tem esse aqui, que eu acho que ele anda. Não, ele não anda. Então esse aqui é o primeiro deles. Bem de boinha, cara. Bem dancinha tiktok, né, cara? Essas dancinhas aí não curto, não. Mas tá aí, como eu falei, tá sem som, porque não pode o som. E aqui o segundo, esse aqui sim anda. Esse eu já achei muito bonito, tá? Apesar de eu não conhecer nenhuma das duas músicas, eu achei esse aqui muito bonito, essa pena aí. É tipo um patinete, né, cara? Bem bonitinho, bem coloridão aí na temática. Então, é isso. Essa foi a primeira skin. Vamos passar pra segunda skin rapidamente, só pra vocês verem como ela tá, porque é exatamente igual. Prontinho, mano. Está aqui a segunda skin. Como eu falei, cara, eles são exatamente iguais. A única coisa que vai mudar é o corpo, né? Um corpo de homem ou um corpo de mulher, porque de resto é a mesma coisa. Eles usam a mesma roupa, tem os mesmos detalhes, então é tudo igual. Só pra vocês verem aqui rapidamente, cara. No escuro, nada brilha, né? Continua a mesma coisa. Sobre ser discreto ou não, não tem por que eu falar. É a mesma coisa. Eu deixei ela com a mochilinha pra vocês verem, né? Como ela fica aí com a mochilinha. Já, já a gente tira. Só pra vocês darem uma olhadinha. Picareta também é a mesma coisa na mão dela, né, cara? A picareta acaba ficando gigantona na mão dela. Porque como eu falei, mano, ela é muito magrinha, tá? Esse skin tem um corpo muito magrinho. E na feminina eu achei que o capacete parece até maior, porque ela realmente é bem magrinha. Aí acaba ficando ali uma cabeçona. Mas no geral, tá aí bem de boa. Cara, visibilidade. A dela acaba sendo um pouco melhor, né? Porque justamente ela tem ali um corpinho mais magrinho. Então vai acabar sendo melhor aí de você jogar. Mas continua com uma cabeçona, tá, cara? Apesar de ser um pouquinho menor também, como eu falei, por ela ser magra. Aparece que ela tem, parece, né, que ela tem ali uma cabeça gigantona. Então eu vou deixar a visibilidade ainda a mesma coisa, como muito boa. Porque não tem aí muita diferença. Vamos só tirar a mochilinha dela pra mostrar pra vocês como ela fica sem também. Apesar de ser igual, acho justo mostrar. E tá aqui ela sem a mochilinha, né, pra vocês verem. Eu acho muito bonitinho os adesivinhos ali, cara. Achei que é uma ideia bem legal. Então é interessante mostrar sem também. Mano, uma coisinha a mais que eu quero mostrar também é o Glider Espectral. Que eu acho, né, na minha opinião aí, é o melhor glider que você vai encontrar pra usar com eles. É um glider que eu acho muito lindo, porque ele tem o padrão de glider ali do capítulo 1, né, cara? Do início do jogo. Então é um estilo de glider que eu acho muito legal. E as cores batem muito bem. Mas, como eu falei, você pode pegar ali qualquer glider que seja arco-íris ou nessa temática de música. Que vai ficar muito da hora. Tá aqui os emotezinhos com ela também. Bem tranquilinho. Aqui o segundo. Muito bonito esse segundo, cara. Realmente gostei bastante dele. E é isso. Como eu falei, mostrar ela aqui pra vocês bem rapidão, né? Porque as duas skins são exatamente iguais. Se eu tivesse começado por ela, eu ia mostrar a masculina também bem rapidão. Porque eles são exatamente iguais. Mas é isso aqui. Não tem mais o que enrolar. Vamos lá agora pros combos com eles. Prontinho, manos. Voltei aqui agora. Bora pros combos aí com eles. E, cara, antes de tudo, mostrar pra vocês os envelopamentos que eu usei. O primeiro aqui foi o deles, né? Que veio aí na loja aqui e me decepcionou, cara. Isso aqui não achei que ficou legal. O segundo deles foi o Batida do Barbatano. Que é outro envelopamento aí do Coachella, né? De Coachella anterior. O terceiro foi o Borda Prismática. Que é o Spectral, né? Que eu falei que eu acho muito bonito. E, na minha opinião, é o melhor pra eles. E o último foi o Brisa do Deserto. Que também é de Coachella anteriores aí. Todos eles você pode comprar na loja. Nenhum aqui é de passe, nem nada. Vende normalmente na loja. Agora os combos. Cara, eu não sou muito fã de combar com skins, assim, que sejam coloridonas e tal. Porque nada fica legal, cara. É uma skin que, ao mesmo tempo que você pode combar tudo com eles, acaba que nada fica legal. Porque, sei lá, por exemplo, eu pego pra combar com esse verde que predomina ali a roupa dele. Mas ele ainda tem outras cores. Então, acaba ficando meio estranho ali uma mochila verde. Enquanto ele tem ali rosa, tem amarelo, tem roxo. Então, eu acho que são skins aí muito amplas de se combar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nada fica tão interessante assim com eles. Mas, bora lá, cara. Eu vou mostrar os combos na masculina, tá? Porque, como eu falei, as duas são exatamente iguais. E eu gostei mais da masculina. Então, vou mostrar os combos aqui nele. E, obviamente, na mochilinha também. Sugestões de glider, cara. Coloquei aqui coisas que sejam realmente bem coloridas, tá? Que eu acho que vão ficar aí bem legais. Você pode dar prioridade pra esses itens aqui relacionados à música, cara. Porque eles vão realmente encaixar muito bem. Mas, os itens ali... Mano, arco-íris, cara. Coloque esse aqui. Essa prancha do J. Bolvin vai ficar legal. Esses unicórnios aqui vão ficar muito legais. Então, mano, tudo que for realmente bem colorido. Tipo isso aqui, ó. Calma que não é nesse estilo. Olha só. Vai ficar muito legal, cara. E dá pra você usar aí numa boa. Porque é realmente bem na pegada da skin. Pra picaretas, mesma coisa, cara. Coisas que sejam aí bem coloridas, né? Itens aí de outros com a Tiela também vão ficar muito legais. Itens, obviamente, né? De espaço também vão ficar muito legais com essas skins. Qualquer item aí relacionado a astronauta vai ficar muito legal. Então, acaba sendo bem amplo. E o conjunto espectral, né? Que eu mostrei aí também tem uma picareta. Então, você pode pegar picareta, o glider e o envelopamento que vai fechar ali. Vai ficar muito da hora na mão deles. Bom, bora lá pros combos. Coloquei aqui algumas coisinhas. Como eu falei, é algo bem amplo. Então, dá pra gente combar muito. Começando pela DC, coloquei o portalzinho aí da Ravenna. Eu achei que ficou muito legal, cara. Ficou bem interessante aí nas costas deles. Da série Gloopy, eu coloquei o Conchito. Porque as cores são muito próximas, né? Esse verde com rosa ali. Um pouco de amarelo. Eu achei que ficou realmente muito próximo. Série Ícones Astroworld. Muito legal também, cara. E dá pra você encaixar em qualquer uma das cores. Esse rosa aqui ficou lindo. E também tá aí na mesma pegada de música. Coloquei também o Furacane do Harry Kane. E o íris aí da Ariana Astronauta. É mais um astronauta. Então, acho que tá no tema. Coloquei também aqui a erva verde. Recomendo aí o estilo verde. Ou o azul. São os melhores. Ainda assim, o que eu mais gostei foi o verde. Lenda dos Jogos, coloquei a proteção boreal da Kami. E por último aqui da Marvel, eu coloquei a mochilinha da Dominó. Também ficou muito legal pelo azul. Agora, mochilas normais. Tá aqui o abracinho de pelúcia da Cid. Muito legal pelo rosa. Ao norte do Lhamano. Também acho que encaixou muito bem aí. Barbatana do Mordescadinha. Ficou muito bonitinha, cara. Dá pra usar aí numa boa. Coloquei também aqui o bolo de três anos do jogo, cara. Porque eu acho que as cores ali também estão bem próximas. Tem aqui o chiclete explosivo da Bombardeira Chiclete. A Calaveira da Rosa. Tem aqui também o Buraco Negro. Acho que tá no tema, então é legal mostrar. A própria mochilinha deles. Ela também é reativa, cara. Provavelmente seja reativa a música também. Mas de qualquer forma, tá aí pra vocês verem. Coloquei também aqui a bolsa refrescante. A mochilinha menta aí. Qualquer item menta vai ficar muito legal, tá? Nas costas deles. Dá pra usar sem problema. Tem aqui a bolsa do Coelho do Saltimbanco. Coloquei também aqui o Chop. Eu acho que ficou muito da hora, cara. De verdade. Ficou muito, muito legal. Foi uma das que eu mais curti. Ele não fica ali poluindo tanto o seu jogo, né? É uma mochilinha aí muito legal de se usar. E o estilo mais interessante aqui nesse caso mesmo é o verde. Coloquei também o Cofre de Luxo do Dado. Tem aqui a Coluna Espectral. Também excelente. O Desabrochar aí infinito, né? Do nosso Ancestral. Coloquei também a Eixo Explosivo. É mais uma mochila aí nessa temática de música. Escudulha Amicórnio. Também muito bonitinho. O Laço da Ursinha. Que não pode faltar. Agora ele fica lá embaixo, né, cara? Mas tá aí. Coloquei também o Guarda Galinhas. Bem interessante. Estrelinha aí da Estrelada. Também bem legal. Estrela Brilhante da Astral. Coloquei também aqui o Esquifist Giano. Do nosso Caronte. Também muito bonito. Tem aqui o Espiral do Entardecer. É mais uma mochilinha aí de Coachela, né, cara? Do conjunto todo. Coloquei também a mochila Estelar. Da nossa Bombardeira Lego. Tem aqui a mochila Tubarão Praiana. Também muito bonitinha. E por último aqui mais uma mochila do Coachela. Na minha opinião é a mais bonita, tá? Essa mochila aqui é sensacional. De verdade. É realmente muito, muito bonita. Então, esses foram os meus combos aí com as duas skins, né, cara? É a mesma coisa pros dois. E a minha favorita foi justamente o Choppy, cara. Acho que não tem mais legal que isso aqui. Ficou realmente muito da hora ali. E no tema da skin também. Vamos pros combos agora aí com a mochilinha, cara. A mochilinha segue a mesma onda deles. Então, bora começar. Da série Icones eu coloquei aqui a nossa Ariana Grande. A Ariana Grande normal. Acho que foi muito da hora. Tá aqui os dois Astronautas, né? A Cosma e o Horizonte. E coloquei também a Naomi Osaka, porque eu acho que pegou muito bem ali com as cores dela. Da Marvel eu coloquei a nossa Gwen. E agora bora pras skins normais. Tá aqui o Aboborado Cromado. Coloquei o Críptico Sub-Zero. Tem aqui também o Bryce 3000. A nossa Aurora. Muito bonita, cara. Ficou lindo demais. Tá aqui a Assassina Aeróbica. Serve no Mr. Mullet. Coloquei também aí a Artemis. A Acônita. Tem aqui também o Destruidor. Serve em qualquer skin estelar sem erro, cara. Coloquei também a DJ Batida. Tudo que for de música vai ficar legal sem erro. Tem aqui também a Eclipse da Nike. Coloquei a Especialista em Brilhos. A Especialista em Lampejos. Também muito bonitinha. O Esteban, cara. Sensacional. Não tenho o que falar. Coloquei também a Liana. A Complexa. Tem aqui também a Joyce. Maravilhosa, cara. Foi uma das mais bonitas também, na minha opinião. Coloquei o Hedrático. Também é uma skin relacionada à música. A Glow. Também dá pra usar numa boa. Estrelada. Coloquei também aqui o Luminous. A Soniadora. Bem bonita, inclusive. Tem aqui também a Vislumbre. A Noitada. Qualquer skin do conjunto da Noitada vai ficar legal também. Osso Lustroso. Tem aqui a nossa Princesa Velma Peixe. Também ficou muito legal, tá? Gostei desse estilo aqui. A Rosa Vivi. E, por último, o Salvador. Que, cara, o Salvador eu gostei muito quando ativa ali o efeito dele. Acho que dá um detalhe bem legal. Então, eu curti bastante. Bom, é isso aqui. Esses foram os combos aí com a mochilinha, né? Da Borboletinha. E a minha favorita foi a Joyce, cara. Nesse estilo aqui. Ficou muito, muito legal. Então, foi a que eu mais gostei. E uma das únicas ali que eu usaria. Então, é isso, manos. Esse foi o vídeo aí das novas skins do Coachella, cara. Eu gostei demais. Pra mim, é a melhor leva desses cosméticos aí que a gente já teve, né? Dessas colaborações. Então, eu gostei muito, mano. Pra mim, tá muito, muito legal. Não tenho o que questionar. Não tenho o que reclamar. A única coisa que eu gosto de dizer aí pra vocês, cara, é... Não tem por que você comprar as duas. Não tem a mínima necessidade de você comprar as duas skins. Porque eles são exatamente iguais, tá? É a mesma coisa. São ali a mesma skin. Só que uma é homem e a outra é mulher. Então, não tem necessidade alguma de você comprar as duas. Até porque elas estão bem caras, né, mano? Então, real, não tem por que. O que eu recomendo pra vocês é compra só uma, mano. Vê ali a que você mais gostou, compra ela e já era. Que tá de bom tamanho, que tá muito legal. Quanto aos acessórios, cara. A mochilinha tá muito bonitinha. Pode comprar numa boa que você não vai se arrepender. E tá num preço legal também. Picareta, não vejo necessidade, cara. É uma picareta bem trabalhada, bem bonita. Mas eu não vejo necessidade. Acho que tem itens mais legais ali pra você usar com eles. O envelopamento, não, cara. Não vale a pena porque ele não é legal em game. E quanto aos emotes, vai do seu gosto, cara. Eu achei bonito aqui o da pena. Mas eu não conheço as músicas. Não conheço aí... Cara, sei lá. Não ligo pra emote, então vai do seu gosto. Quanto ao pacotão, cara. Na minha opinião, não vale a pena. A única coisa que eu realmente digo que vale aqui é uma das duas skins aí e a mochilinha, caso você queira. Eu compraria apenas uma skin só, se não fosse aqui pra gravar, né? Como eu ia gravar, cara, eu teria que mostrar a skin, a picareta, a mochila, o envelopamento. Acabou saindo mais interessante aí comprar o pacotão de uma vez pra poder mostrar tudo. Então, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E daí, por último, se você for comprar aí os itens do Coachella ou até mesmo qualquer outra coisa na loja de itens, mano. Seja pacote, passe, mano, clube, qualquer coisa. E não apoia ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, o código Marcontos. Como eu sempre digo, cara, você me dá um apoio imenso. De verdade, é a melhor forma de você me ajudar. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada mais por isso. Então, é isso aqui. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Tchau!